Olá, moçada, tudo bem? Tia Cátia e Vanessa estão aqui para passar a atividade da Semana de Educação Recreativa, certo? Hoje nós vamos fazer um equilíbrio com bolas e bolinhas, conforme vocês vão ver no vídeo, certo? E no lugar das bolas, pode-se utilizar balão, mas como eu aqui não tinha balão, eu utilizei bolas para poder adaptar a atividade. Nessa atividade, nós vamos trabalhar agilidade, noção temporal e tomada de decisão, tá bom? Então, dá uma olhadinha aí. Então, moçada, essa foi a atividade da Semana, espero que vocês gostem, espero que vocês façam. Desafie aí quem está com você para poder realizar essa atividade. Vocês viram, né, que a gente utiliza bolas, duas bolas grandes, né, se for duas pessoas que for fazer com você, né, alguém que você for desafiar, e bolinhas pequenas e algum recipiente para colocar as bolinhas menores, ok? Então, é isso aí. Vocês podem treinar antes de desafiar alguém para fazer bem, bem certinho e ser bem legal essa atividade. Beijo para vocês, tchau! 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 Tchau!